Eu sou médico e trabalho no SUS há mais de 30 anos. Eu conheço o drama das pessoas que precisam do atendimento de saúde. Nós já fizemos muito e quando eu fui deputado, ajudei a aumentar as verbas para a saúde. Fiz muita coisa, mas agora nós temos que fazer mais. Mas precisa mudar muito o sistema do SUS, precisa de uma melhor gestão na saúde. E eu quero pedir o seu voto para quem entende de saúde poder ajudar a mudar para melhor a saúde do Brasil. Você me conhece, sabe que eu tenho uma participação grande no Parlamento Brasileiro. Por isso eu peço o seu voto. Eu quero ser a sua voz em Brasília para melhorar a saúde do Brasil. Legenda Adriana Zanotto